Chegou o momento para você assumir a sua vitória em nome de Jesus Eu não sei o estado que você se encontra, meu irmão Mas hoje vai ser o dia da sua resposta Levante a sua cabeça Não olhe para o lado, mas só olhe para Jesus que é o autor e consumador da sua fé Você não vai se arrepender quando você olha para a palavra de Deus Infelizmente quando você olha para o homem você acaba se decepcionando Mas Jesus nunca vai te abandonar, amém? Tudo você pode naquele que te fortalece Glória a Deus Coloca a mão sobre o seu coração agora Fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus Pai, nós precisamos de Ti Estamos aqui, meu Deus, diante do Teu altar Clamando com o nosso coração Ah, Pai, Pai, Pai Só o Senhor sabe como esta pessoa se encontra agora Nós acreditamos e confiamos em Ti, Jesus Que esta pessoa vai viver o novo de novo Ela vai provar do sobrenatural contigo, ó Pai Ele é a Tua força Ele quer sustentar a Tua fé Oh, Pai, Pai, Pai Durante esses dias, Senhor, o Senhor tem colocado a mensagem em meu coração Aonde Maria, meu Deus, ela foi visitada pelo anjo O anjo falou que ela geraria ao Senhor Jesus E naquele momento Ela questionou Porque ela não teria conhecido ainda nenhum homem A qual pudesse lhe dar um filho Ela não era casada, ela era uma moça virgem E naquele momento o anjo Indagou Dizendo Maria O que será gerado dentro de você Vai vir do Espírito Santo O que você precisa, meu irmão, não está no homem E sim em Deus E a palavra Que vai ser gerada dentro de ti hoje Vai produzir muitos frutos em nome de Jesus Se você quer, diga a glória a Deus Podem tudo tirar de mim Mas não vão apagar quem sou Escolhido a ir mais além Do que os meus olhos podem ver Se as lutas vierem contra mim Sei que em ti eu não vou temer Pela fé eu posso receber A unção sobre mim irá descer Deus pode tudo Deus pode tudo Tudo que eu não posso fazer Por mim mesmo Sobre o vale eu posso passar Levanta suas mãos Declare Deus pode tudo Deus pode tudo Deus pode tudo Tudo que eu não posso fazer Por mim mesmo Sobre o vale eu posso passar Mas ele é a tua força Ele não vai permitir que você seja consumido Meu irmão Se as lutas Se as lutas vierem contra mim Se as lutas vierem contra mim Deus pode ser Deus pode tudo Deus pode tudo Deus pode tudo Deus pode tudo Aleluia Deus pode tudo Aleluia 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 Deus pode tudo Creia meu irmão Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo Se eu vi um vale, eu vou passar Levou as suas mãos o mais alto, como um lindro coral No fundo do seu coração, Deus pode tudo, declare Deus pode tudo Aleluia Deus pode tudo Crê meu irmão Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo Sobre o Vale meu amor Você pode cantar com mais vida No fundo do seu coração, para abalar o inferno Deus pode tudo Deus pode tudo Sua voz está ecoando neste lugar Deus pode tudo Sua vida não será mais a mesma Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo Sobre o vale eu posso passar Então comece a agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade Isso, viva pela fé Já comece a agradecer pela vitória que está sendo alcançada na sua vida agora Diga pra Ele, obrigado Jesus Eu tomo posse da minha bênção, eu tomo posse da minha vitória Aumento você da glória a Deus e dizer aleluia De dizer o quanto você o ama, o quanto você crê nele Querido pai, muito obrigado por tudo que tu irás fazer em nós, por nós e através de nós Hoje e para sempre Amém Bom dia, vamos aplaudir a Jesus Podem sentar Sentem por favor Hoje vai ser um dia de bênção aqui Eu espero que você receba tudo que Deus tem pra você E o que mais? Mais a gente vai falar daqui a pouco Maestro pode soltar Obrigado 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 Obrigado